O cartaz que a equipa de cartabanha criou para os comícios de Inês Arrimadas faz lembrar o mundo dos super-heróis da banda desenhada. O que a líder do Ciudadanos na Catalunha pretende encarnar é uma espécie de super-heroína contra a ameaça do independentismo. Em pouco tempo, esta jovem advogada de 36 anos tornou-se na face mais visível da defesa da permanência da Catalunha, em Espanha. É natural de Jerez de la Frontera, na Andaluzia. E só há 10 anos foi viver para a Catalunha. Porém, cheque o independentismo parecia impensável há pouco tempo. Uma proeza que Arrimadas e os Ciudadanos conseguiram graças, em grande parte, aos votos roubados às outras forças contrárias à independência. O Partido Popular e o Partido Socialista. Os bairros operários dos arredores de Barcelona formavam antes a chamada Cintura Vermelha, agora chamado Cordão Laranja, devido a toda a base de apoio que o Ciudadanos conseguiu aqui. A divisão entre catalães quanto ao tema da independência é tão grande que chega até casa de Inês Arrimadas, casada com um ex-deputado da Convergência, um partido antepassado da atual força de Puigdemont. Arrimadas define-se ainda como europeísta e adepta do Barcelona.